Pega a câmera, rápido! Rápido! Rápido, olha isso! Mostra, viu? Viva! Gente, a médica está se escondendo... Ele entrou? Como é que ele entrou, Rápido? A gente tem que fechar a câmera! Gente, a gente não abriu! A gente não abriu e a médica entrou! Júlia! Fecha! Fecha! Vai, Rápido, fecha a câmera! Fecha a câmera! Gente, gente, como assim? Como assim? Ela tá muito rápida, ela não corria tanto assim! Gente! A médica! Galera, olha só, a Jú veio aqui pra casa! A Jú veio aqui pra casa porque ela tava sendo sempre atacada pela médica nesse horário, né? Então por isso que eu vim pra cá, pra ela não atacar justamente pra isso! E agora, Rápido? Nossa, Jú! A gente foi pega de surpresa, galera! A gente foi pega muito de surpresa! Gente, ela tá lá! Ela tá lá! Ela tá lá pela bandeira aberta? Não sei, a gente tem que fechar a corda da bandeira! Gente, ela conseguiu entrar! Ela veio entrar! Ela tá fechada, ela tá fechada, ela tá fechada! Tá fechada, ela tá fechada! Vamos fechar a cortina! Vamos fechar a cortina pra ela não ver! Não, não tem ela, hein! Você tá fechada! Ela tá indo pra ela não ver! Ela vai levar a cortina, Jú! Ah! Ai, tá fechada, tá fechada, tá fechada! Mas eu acho que tá aberta! Tá abertada! Ai, que bom! Você não vai conseguir entrar! Você não vai conseguir entrar! Foi ela aqui! Olha lá, piso! Foi ela aqui! Mas você não vai conseguir! Não vai conseguir! Não vai conseguir! O que agora? Eu não sei! Irmão, a gente precisa atacar ela! Mas vai atacar como? Vai atacar como? A gente vai ter que sair pra atacar! Jú! Jú, você vai conseguir entrar! Jú! Eu acho que ela vai conseguir, Jú! Jú, eu acho que ela vai conseguir entrar! Meu Deus! Salve! Eu acho que ela vai conseguir, Jú! Eu acho que ela vai conseguir, Jú! Jú! Sabe que eu tô abrindo aqui? Eu tô abrindo! Vem aqui! Ela vai pegar ela logo! Vem! 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 Meu Deus, meu Deus, ela quebrou a porta! Gente, a Jú quebrou a porta! Ela quebrou a porta! Ela tá abrindo! Meu Deus! Jú, rápido! Gente, não vem correr! Vem correndo! Pior que a cozinha tá fechada! Isso é ruim pra gente! Eu vou fechar essa porta! Aqui! Fechei! Fechei! Tá segurando! Vamos! Ela vai abrir! Vamos! Vamos, Jú! Vamos! 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 Vamos pegar uma vassoura! Gente, ela não abriu! Peguei uma vassoura! Calma, Jú! Calma! Vamos nos esconder! Vamos nos esconder! Vamos entrar no carro! Vem! Rápido, Jú! Entra! Rápido! Rápido! Deixa que ela nos veja! Ela já viu! Ela já viu! Ela viu! Tá fechado! Tá fechado! Trontado! Tá trontado! Trontado! Ah! Ela tá abrindo! Jú! Ah! Sai! 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 Sai, Jú! Sai pela porta! Sai! Tá desesperado! Sai! Ela tá venhada! Sai! 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 Meu Deus! Jú! Jú! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vem! Vem! Meu Deus, Jú! A gente não vai sair daqui! A gente não vai sair daqui! Jú! Jú! A gente não vai conseguir sair daqui! Meu Deus! Mas e agora? Jú! Ela foi embora! Ela foi embora? Foi embora! Oi! Acho que ela foi embora! Cuidado! Jú! Eu tenho um plano! Olha só! A gente... Mais porta! Eu tenho um plano! Qual é o seu plano? A gente tem que prender a médica! Ai... Eu vou te por aqui! Deixa eu ver aqui! Olha só, Jú! Eu tenho um plano! A gente tem que prender a médica lá atrás! Tem uma parte lá atrás! Que a gente pode prender ela! Só que primeiro a gente precisa pegar uma fita! Porque lá atrás não tem trigo! Então a gente tem que ir até o estúdio! Pegar uma fita! Não! Esse é o nosso plano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus! Meu Deus! Não! Não! Sai! 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 Eu tô indo! Eu tô indo! Vem! Vem logo! Vem logo! Cuidado! Cuidado! Irmã! Vai! 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 A gente precisa fazer isso! Calma! Gente! Olha só! Calma! A minha ideia é o seguinte! Prender ela ali! Ali! Prender ela! Vou pegar uma fita! Vou pegar uma fita! Peguei! Está aqui comigo! Vamos lá! Vai! Vai devagar! Calma! 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 Ó! Calma! Xiii! Vamos escutar! Eu não trouxe! Eu não trouxe! Eu não tenho ninguém! Veja a porta por trás! Você vai dar uma fita! Você vai tomar de olho aqui? Vamos lá! Trau! 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 Bom, boa! Você consegue pular? Sim. Tem certeza que você quer ela. Eu vou pegar a cadeira. Põe na cadeira. Irmã, você consegue? Eu consegui! Eu consegui! É impossível. Não tá abrindo! Essa porta aqui também tá perto. Nossa, ela tá abrindo! Caraca! Sai! Ela vai pular! Sai! Eu tô vendo! Consegue! Que boa! Boa! Essa é uma ótima ideia. Galera, pra quem não tá entendendo nada, a Ju vai pra cá. Sai! Sai daqui! Cadê o espirador? Cadê o espirador? Boa, eu vou pegar o espirador. Vou pegar o espirador. Ju, cuidado! Tá bom! Pega o espirador! Eu não vou te deixar sozinha! Vem comigo! Calma! Não, Ju, isso não vai dar certo! Vai sim! Ju, você tem certeza! Sim, ela tá com medo disso! Ali, ó! Verdade, Ju! Ela tá indo embora! Ela tá indo embora! Boa, Ju! Boa! Ela foi embora! Mas eu... Vem, vem, vem! Então a gente tem que pegar ela! Vem pra eles trocar! Calma aí! Ju! Ju! Meu espirador! Verdade! Vai vir pegar o espirador! Galera, agora a gente vai pegar o espirador! Ele não fora, rapaz! Vem, vem, vem! Vem! Cuidado, cuidado! Vem devagar! Ela pode estar em qualquer lugar! Esconde! Não, tá aqui! Não, não! Esse todo não! Esse todo não! É muito difícil de carregar! Pega só essa parte! Pega só! Eu já tinha uma ideia de que a gente pode ir embora! A gente pode ir embora dela com o espirador até aquela parte! Boa! Então vem, 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 vem! Mas tá por aqui? Por que a gente vai por trás? Por aqui já! Vamos abrir aqui! O que é isso? Gente, ela tá aqui! Tá aqui, ó! Acho que ela tá aqui! E dá pra cima! A minha bolsa! Liga! Meu Deus! Tá acabando a bateria! Tá fazendo ir embora! O que é isso? Vamos pegar o outro lado! Vamos fazer isso! Vamos, vamos! Galera, a gente tá querendo prender a médica! Porque a gente quer tirar a máscara dela! A gente quer tirar a máscara dela! A gente quer tirar a máscara dela! Quer ver quem é? A gente vai chamar o Luiz pra ajudar a gente nisso! Vem! Vem! Não liga! Não liga ainda! Vem, vem, vem! 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 A gente tá acabando! Não liga! Não liga! Vem! Vem! Não liga! Não liga! Não liga! Não liga! Eu tô com o aspirador! Vem! 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 Vai, Ju, vai! Segura, segura! Passa a pista, vai! Passa a pista, vai! Vai! Calma! Vai, Ju! Calma, tá sendo difícil! Vai acabar a bateria! Vai acabar a bateria! Acabou a bateria! Ai, mas não tire a mão daí! Vai, foi, foi! Cuidado, cuidado, ela não vai tocar com você! Cuidado! A gente prendeu! A gente conseguiu! A gente conseguiu! E agora, Rafa? A bateria acabou, mas tem outra aqui na mansão. Mas e agora? O que a gente vai fazer com ela? A gente vai chamar o Luiz pra ajudar. Boa, e a gente vai deixar ela presa, mas a gente também não pode deixar ela aqui e sair, porque ela pode tentar pular, ela é meio louca, né? É, eu acho que o ideal é a gente pegar uma bateria e deixar uma aspiradora... Obrigada, gente! Tem um pouquinho aí! Não, 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 não! Pode ser demais, pode ser demais! Tá acabando, tá acabando! Segundo ponto! Ei, é bom! Bota esse negócio na porta pra ela não conseguir abrir! Boa, a gente deixa o aspirador ligado aqui, né? Isso! E aí? Ai, deixa eu fizer barulho aqui, ó! Ali a cara dela! Gente, ela não gosta de barulho! Ei, boa! Bota assim, bota assim, não é 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 assim. Assim, eu tô precisando de força, assim. Boa! O chão, né? E aí a gente vai puxar o aspirador aqui, tipo... Obrigada! Pra ela não sair daqui! Tá, vamos lá pegar o aspirador! Vamos lá pegar, vamos lá pegar! Gente, ela tá tentando, mas ela não vai conseguir! A gente vai pegar o aspirador! Mas foi esse que tem que ficar na tomada, por quê? Galera, até a hora do Luiz chegar, a gente precisa deixar o aspirador ali, porque a única coisa que contém ela, né? Mas, Jota, esse daqui ele fica preso, e agora? Mas esse aí não tá ali, então? Que barulho foi esse? Ela tá correndo, Rafa! Rafa! Ela saiu! Ela saiu! Ela saiu! Eu falei pra gente esperar isso! A vula tá correndo! Ela tá correndo! Ju, cadê? A gente vai pegar o aspirador! Ela tá melhor, vamos conseguir escapar! Ela tá com a vista, mas ela não vai conseguir sair! Não deixa, Ju, não deixa! Entende! Empete! Empete! Rafa, não, Ju, vai ser melhor! Não! Ju, ela foi embora! Ela foi embora! Abre a pista! Abre a pista! Vai! Você está achando que é mais forte que eu? Você não é! É assinado Médica Louca! Caraca, Ju, porque a gente deixou ela presa e ela conseguiu sair! E agora? Será que ela saiu mesmo? Ela sumiu, Rafa! Ela sumiu mesmo! Nossa, ela vacunou! Olha! Não sei, Ju! Mas enfim! A gente tem que armar uma armadilha! Então é isso que a gente tem que fazer! A gente tem que botar tipo uma isca! Mas Ju, ela tá muito ousada! Como que agora ela vem pra mansão? Já é a segunda vez que ela vem pra mansão, não é? É verdade! Eu não sei como! Mas agora já que ela tá gostando de aparecer na mansão, aqui tem mais espaço, né? E tem aquele lugar pra deixar ela presa! Ai, gente, eu posso ir lá gravar um story from que eu estou vindo pra cá com um like! Não, não conta sua plana! Não conta sua plana, vai ver! Tá, então, mas enfim, gente! É isso! Comentem aqui ideias também do que a gente pode fazer pra Médica Louca, pra ela nunca mais voltar e pra gente conseguir pegar! Então, deixa muito like nesse vídeo! Muito, muito, muito like! Não dá uma meta aí, né, gente? 80 mil likes, gente! 80 mil likes é muita coisa, mas vocês conseguem! Então deixa muito like! Comenta aqui ideias pra gente conseguir pegar a Médica Louca de uma vez por todas! Um big beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri